Música No passado domingo, o Clube Hockey dos Carvalhos recebeu e venceu o Clube Desportivo da Póvoa por 5-3 em jogo da 20ª Jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Um jogo em que já se previa ser de alta velocidade e de grande intensidade. Apesar do equilíbrio na partida, o Carvalhos apresentava um ligeiro ascendente, criando mais perigo à baliza adversária. Porém, foi mesmo o Póvoa a abrir as hostilidades ao minuto 16, por intermédio de Cristiano Fangueiro. A vantagem dos visitantes apenas durou 4 segundos. Tomás Ferraz repõe igualdade no marcador, resultado que perdurou até o intervalo, apesar das várias investidas de parte a parte. Ao abrir a segunda metade do jogo, José Almeida faz o 2-1, dando assim a volta ao marcador. A intensidade ia aumentando de minuto a minuto, com nenhuma das equipas a querer perder os tão desejados 3 pontos. Ao minuto 7, livre direto para a formação de Berregomes. E na conversão, Xavier Pinho faz o 3-1. A verdade é que o Póvoa ameaçava, e se comeu a reduzir a desvantagem para 3-2, por intermédio de Cristiano Fangueiro, o bicho do Camisola 9. Com apenas 2 minutos para se jogar, ainda deu tempo para 3 golos, 2 para o Carvalhos e 1 para os Poveiros. A formação da casa aumentou para 4-2, por intermédio de Serafim Silva. A 15 segundos do apito final, José Almeida assinala o bicho ao fazer o 5-2 na partida. Apesar de tudo indicar para a vitória dos da casa, os visitantes não desistiam de reduzir a desvantagem de 3 golos. E a 7 segundos do fim, João Abril fechou as contas no 5-3 final. Vitória para o Carvalhos, que levou assim mais 3 pontos no bolso. No final dinei a impossibilidade de falar com os visitantes, o treinador Bruno Gomes e o atleta Henrique Campos, membros do Carvalhos, fizeram uma pequena leitura do jogo correspondente à 20ª jornada do campeonato da 2ª Divisão, de joga em empatismo masculino. Se perdi a um jogo muito fácil, porque era uma equipa que ia estar muito fechada, sabia os nossos pontos fortes e tentou-nos anular ao máximo, e fecharam-se na defesa. Mas acho que na nossa vontade e no nosso querer, conseguimos os 3 pontos, que é o mais importante, e continuar a nossa caminhada. Foi exatamente o que disse, foi uma vitória suada e mais do que merecida. A equipa taticamente portou-se a altura, tivemos muito pouco tempo a preparar o jogo. Os atletas assimilaram tudo o que nós pedimos e a partir daqui foram 3 pontos com a maior das justiças. Tínhamos pedido um empate lá na Póvoa, depois de estar a ganhar 4-2, portanto era essencial ganharmos este jogo e repormos justiça neste campeonato. A maior contrariedade foi que o Póvoa, a determinada altura, abdicou de ganhar o jogo. E portanto recuou, recuou, recuou. E para mim foi a maior contrariedade, porque eu gosto de jogar o hockey pelo hockey. E tivemos que optar por uma posse de bola, optar pelos 3 pontos, em vez de optar pelo jogar o hockey e brindar o público com um hockey mais emocionante. O Carvalhos tem agora em conta o Frente Homem e Alhada, já no próximo dia 27 de junho. O Carvalhos tem agora em conta o Frente Homem e Alhada, já no próximo dia 27 de junho.